Então, até só que momento do fim do dia foi exatamente tudo igual. Então aqui a gente tem a segunda escrita de poema, onde eu tenho que focar na Natsuki, dessa vez eu vou lembrar de salvar cedo. E acho que é isso, vamos ver se eu consigo aqui fazer mais um poema. Quantas horas eu tô de gravação? Eu tô com apenas uma hora de gravação, lembrando que eu vou ter que cortar muito mais coisas que o normal dessa vez. Então acho que eu vou continuar gravando mesmo. Tá. Coisas assim que a Natsuki gosta, tipo doce. Coisas simples, né? Tipo, uma risadinha. Não, risadinha não. Tá. Vamos tentar pensar um pouco mais, tipo fofa. Papai. Tá. Aqui tá um pouquinho mais complicado. Grudenta. Calma aí. É, agora eu tô conseguindo focar um pouco mais. Normalmente quando eu falo isso eu cometo um erro, né? Eu não tava acreditando ali. Tá, por enquanto eu tô indo bem focar na Natsuki, né? Pensando, pensando, pensando. Vai de festa. Ah, é. Tava demorando dessa vez pra cometer o erro. Tá. Mudiscar. E aí é relacionado a se alimentar, relacionado a comida, né? Não sei se a gente vai interligando tudo. Ah, vergonha eu sei que não pode ser. E correspondido não pode ser. Divertisse. Divertisse. Divertisse eu tô em dúvida. E realmente não podia. Hum, chocolate é padrão, né? Se eu conhecer chocolate eu só coloco. Hum, Charme não. Tá. Não pode ser felicidade que eu sei. Peixinho, né? Que foi antes. Que eu tinha que colocar leite também. Hum. Ok, beijo também pode. Tá. Tá, aqui eu já tô pensando um pouco mais. Biquíni? Acabou que biquíni serve. Hum. Pensamentos. Amigos? É, mas amigos é mais pro lado da Sayori. Aqui padrão, né? Já que é o mangá que a gente tá conversando. Pode ser tanto jogos quanto o Mashimaru, se eu não me engano. Tá. Vamos colocar o Mashimaru mesmo. Então, é. Realmente, até a parte inicial, assim, do dia foi igual. Da outra vez, um detalhezinho que só agora que eu parei pra perceber. Que a Natsuki não desmaiou e a Monica deu um abalo de proteínas pra ela, né? Um detalhezinho que eu percebi um pouquinho depois. A parte do dia foi exatamente igual, tá? Tipo, saiu com fome, querendo sair. E a Natsuki deu o biscoito pra ela. Não demorou muito pra que a Natsuki venha ansiosa até mim. Ela não tá com muito cara de ansiosa. Não se preocupe, mas tive minha promessa. Eu puxo o primeiro volume de garotas pra tive da minha mochila. Natsuki pega das minhas mãos, então, rapidamente, a gente usa provavelmente pra chegar a se ter algum amassado. E aí? Eu não sou tão descuidado. Eu leio o mangá o tempo todo, sabia? Só que ia me certificar. Pode me culpar por ser paranoica? Eu não dou os meus engasos para as pessoas todos os dias, é verdade. Não te culpo. De qualquer forma, deixe-me guardar este aqui. Vou pegar o próximo, tudo bem? A Natsuki vai até o armário e eu a sigo. Então, você vai me contar tudo o que achou, certo? Onde esse volume acaba? Eu esqueci. O capítulo acaba com a Mihori e Alice descobrem. Mônica! A voz de Natsuki ressoa de dentro do armário. Ah, eu espiro lá dentro. Todos os livros de Natsuki estão alinhados na bateria de cima. Você meceu nos meus mangás de novo? Ah, sinto muito, sinto muito. O professor ficou irritado comigo por ocupar tanto espaço do armário. Então, eu tive que mover algumas coisas e dar uma limpada. Ainda está tudo aí. Eu só organizei um pouco. A pateleira de cima está muito acima da cabeça de Natsuki. Ela dá um salto futil, tentando descobrir como alcançar seus mangás. Céus. Isso é tão inconveniente. Eu vou colocar todos eles de volta aqui embaixo. Tem bastante espaço nas pateleiras. E além disso, eles são bonitos e se olhar quando estão todos alinhados. Por que despertizar isso na pateleira de cima da Natsuki? Tem um banquinho ali na parede. Cara, por que você não se oferece para pegar os mangás e ir passando para Natsuki para ir organizando a parte de baixo? Tipo, sério isso? No armário há um banquinho dobrado que está pendurado na parede. Se você quiser, eu posso pegá-los para você. Eu posso pegá-los eu mesma. Natsuki agarra o banquinho da parede e eu desdobro. Você acha que eu sou muito pequena? Quero dizer, eu sabia. Bem, quer saber? Eu já fico feliz por ter pelo menos pegado e oferecido ajuda. Agora, não aceitar é outra história. Infelizmente. Apenas observe. Natsuki salta no banquinho, o qual acaba balançando um pouco por causa do seu design dobrável. Cuidado. Eu sei o que eu estou fazendo. De pé no banquinho, a porta dos dedos de Natsuki alcança a pateleira de cima. O banquinho seguiu bastante para eu facilmente pegar os livros, mas Natsuki está sendo teimosa como sempre. Natsuki usa os dedos para puxar uma das caças menores para a beira da pateleira. Viu? É. A caça de repente vira. Natsuki quase não pega antes que ela caia no chão. O banquinho balança. Pernando o clima, Natsuki empurra para fora do banquinho. Infelizmente, ela foi capaz de cair em pé. Ela segura sua caça triunfosamente. Aqui está. Tendo quase caído, Natsuki está um pouco abalada. Céus. Não precisa ficar se provando para mim. Não tem como você conseguir pegar as caças maiores dessa forma. Eu posso pegar as então só. Eu disse que consigo. Não quero sua ajuda, tudo bem? Céus. Vou pegar uma cadeira, então espera aí. Natsuki me empurra para fora do caminho da saída do armário. Vejamos. As cadeiras da sala de aula tem as mesas anexadas, então são muito inconvenientes para caberem no armário. Ah, Natsuki corre até a mesa do professor, agora tem uma cadeira de computador atrás dela. Ela empurra com as rodinhas até o armário. É um pouco perigoso. É que a cadeira fica girando. Mas já aprendi a minha missão, então eu fico de boca fechada. Cara, eu não aprenderia a minha missão e eu me ofereceria a, pelo menos, segurar a cadeira para não ficar girando. Ela diz o que sobe na cadeira, então se equilibra levemente nas pontas dos pés. Já que ela recusou minha ajuda, eu me sento com as costas contra a entrada da porta e fico apenas observando. Aqui está. Viu? Eu consigo fazer isso facilmente agora. Natsuki agarra uma pedra de mangás e se inclina para colocá-los na pateleira de baixo. Cadeira girando. A cadeira gira. Natsuki se agarra na pateleira. O que está fazendo? Pode ao menos segurar a cadeira em vez de ficar aí sentado sem fazer nada? Quem foi que me disse para não ajudar? Ah, tá. Já entendi. Eu seguro a cadeira e o Natsuki volta a pegar as caixas. Eu quase consigo ver por baixo da saia dela. Eu me forço a virar para o outro lado. Natsuki realmente não pensou nisso. Quando ela percebe, quando ela perceber, estarei morto. Natsuki envolve seus braços em volta da caça de rio de pateleira. Sem dúvidas a maior da prateleira. E ela é pesado. E eu acho que eu não consigo me inclinar sem cair. Anda logo e pega essa. Tá? Mas então eu vou ter que largar a cadeira. Tudo bem. Só por um segundo. Anda logo. Tudo bem. Esse... Deixa-me só me levantar. Será que você estava segurando a cadeira sentado? Eu lentamente largo a cadeira. O que você quer dizer com levantar? Natsuki olha para mim. Por que você está todo... Natsuki parece como se tivesse acabado de perceber algo. Mas ela irá perder o equilíbrio caso se mova. Natsuki, a caixa. Para o que você está olhando? Você está tentando ver a minha... Minha... Mas Natsuki começa a tremer. Eu não estava. Eu só estava... Ei... Foi mal uma risadinha aqui. Natsuki, tente não se mecer. Só me dê a caixa. Seu... Seu pervertido! Você armou para mim. Vai embora. Sai daqui. Mas... O que eu faço sozinha? A cadeira derrependia balança sobre os pés do Natsuki. Natsuki... Ah... As cenas se transformam em um caos em questão de segundos. A cadeira... Voa debaixo dos pés do Natsuki. Preneticamente, eu tento pegá-la. A caixa... Cai das mãos do Natsuki e os livros saem voando. Te peguei. Toda a força do corpo do Natsuki contra o meu acaba me derrubando no chão. Vários livros me acertam no rosto. Natsuki tenta se defender com seus braços, enquanto seu rosto cai diretamente no meu peito. Ah... O braço direito e minhas costas sentiram um impacto. Lentamente, Natsuki recobra os sentimentos. Ah... Ela pressiona os braços contra mim e para se apoiar. Natsuki parece perceber que não é o chão que está aí embaixo dela. Não! Projeto! O punho me acerta no peito. Natsuki, então, fica de pé. O que você estava pensando? Seu tarado. Está tudo bem aqui? Ouvi um barulho alto. Cara, deve ser uma saga muito grande para a Mônica não ter conseguido ver, né? Ou ela estava de costas. Pode ser também. Mônica, de repente, espira de dentro do armário. Mônica, viu o que aconteceu quando você coloca os magas na pátria de cima? Você está tentando matar os membros do seu clube? Serra-os. Sinto muito, sinto muito. Ah, e mais uma coisa. Parece que o mais ressentimento do clube é um completo pervertido. Então, espero que esteja feliz. Eu não. De certa forma, é impossível explicar essa situação bizarra para a Mônica. A gente começa pela parte de você ter segurado a cadeira, tipo, sentado, né? Você podia ter ficado em pé. A gente começa por esse detalhe, então, é. Eu não fiz nada, eu juro. Eu sei, eu sei. Não se preocupe. Mônica diz isso discretamente para mim. Parece que estou salvo. Ah, não. Meu, meu, ah. Agora eu vou para baixo. Tatsuki está ajoelhado no chão, segurando todos os livros que estão espalhados por toda parte. Tem um grande amassado em uma página que ela está tentando desesperadamente desfazer. Deve ter caído por cima da página. Tatsuki continua tentando desfazer o amassado. Mas ela parece que não está tendo resultados. De repente, ela desiste e fecha o livro, então joga no chão. Em vez de continuar a gerar, ela simplesmente abaixa a cabeça. Natsuki, você está... Natsuki, você está... Natsuki permane... Natsuki parece estar shogamingando. Vejo lágrimas no seu rosto. Tá. Eu vou ajudar a resolver os amassados, tudo bem? É praticamente minha culpa, então... Natsuki balança a cabeça ainda orando para baixo. Não. Eu nem ligo tanto assim. E eu só... Estou tendo um dia bem ruim hoje. Natsuki soluciona novamente. Eu não queria descontar em você. Eu realmente não queria. Está tudo bem. Tem algo sobre o que você queria conversar? Natsuki balança a cabeça. É só que... Todos os dias... São... Tão difíceis. Eu só quero... Vir para o clube e... Natsuki fica em silêncio novamente. Não posso pressionar, então... Só posso fazer o que... Sei fazer de melhor. Certo? Bem, eu vou ajudar a limpar isso. Eu vou pegar o resto dos mangás para você. Já... Eu pego o volume 2 de Garotas de Patipa. Vamos... Deixar esse de lado. Isso vai ajudar a te animar um pouco, certo? Quando eu começar a ler, quando eu terminar aqui... Natsuki olha para cima com seus olhos brigantes. Seus lábios tremem. Você é... Você é tão legal comigo. Hã? Isso pareceu bem estranho vindo da Natsuki. Eu não esperava por isso. Bem... Eu... Só estou... Te tratando com uma amiga, sabe? Natsuki abaixa a cabeça e... Prende... Outro soluço. O projeto também estou solucionando aqui, né? Não sei o que aconteceu com ela hoje, mas... Ser legal é o mínimo que posso fazer. Os... Os próximos minutos são silenciosos entre nós. Enquanto começo a juntar os livros disparados. E certifico de colocá-los dentro da caixa, na ordem correta. Depois de um tempo, Natsuki começa a ajudar. Não demorou até que terminássemos, eu... E eu coloco a caixa na pateleira que a Natsuki queria deixar. Então eu pego o banquinho e termino de mover o resto dos livros dela da pateleira de cima. Tudo bem? Isso deve bastar. Eu pulo pra fora do banquinho. Eu acho que se houvesse toda a situação comigo no banquinho, assim... Ia prolongar muito o vídeo e ainda ia voltar ao lado cômico, né? Que agora a gente está no horário mais sentimental. Natsuki desvia o seu... Olhar. Muito obrigada. Não foi nada. Natsuki está segurando o volume que deixei separado em suas mãos. Tudo bem? Estou pronto? Muito bem. Desde que você não tivesse, eu te obrigaria. Você vai assumir a responsabilidade pelo que me disse. Sobre me animar. Se você insiste. Nós sentamos no mesmo lugar aqui da última vez e abrimos o segundo volume. Olhar. O mundo de Natsuki rapidamente melhora, rindo e me indicando as coisas. Ele é suplementemente esperto apontando as muitas repetidas piadas sutis e elementos em segundo plano. No fim, fiquei bem impressionado com a forma como tudo se conectou nesse mangá. Acho que a Natsuki tem um bom gosto, afinal de contas. Depois de algum tempo, o Mano Kenosama, como sempre, que é... Novamente é a hora de compartilhar os poemas. Acho que eu vou ficar com esse por hoje. Aham. Até mesmo você parece mais entusiasmado dessa vez. Bem, estou começando a me interessar. É. Que eu te disse. É. É. Eu retorno ao meu lugar e coloco o livro em minha mochila. Bom, da outra vez assim que eu peguei assim pra analisar os poemas... Tanto a Sayori quanto a Yuri foram muito, muito parecidos assim. Tipo, só tirando a parte de mencionar a Sayori. Mas a Mônica e a Natsuki foram diferentes. Mônica porque, bem... Eu acho que eu não preciso explicar o motivo. E Natsuki, já que o poema foi focado nela. Então, eu acho que eu vou começar pela Natsuki. Vou pra Mônica. E aí, se tiver algo diferente na Sayori ou na Yuri, eu mostro. Né? Senão, vai ser um corte gigante. Para nisso, quanto tempo eu estou de gravação? Então, uma hora e vinte e quatro... É, eu vou jogar bastante ainda isso aqui. Eu gosto de ficar verificando assim o tempo de gravação. Porque das outras vezes, eu gravei cinco vídeos. Quando eu só queria ter gravado quatro. Por isso aí, tá? Que eu fico verificando direto. Então, Natsuki. Silêncio. Natsuki leu o meu poema. Ela fica melhorando, então... Ela fica melhorando, então voltando para o poema. A essa altura, ela já deve ter... Lido mais de uma vez. É... É tão ruim assim? Não. Não é. É bom. É muito bom. Pronto, eu disse. Isso não deveria estar acontecendo. Por que você não podia ser ruim nisso? Meus poemas deveriam impressionar você. Não é o contrário. Você está tentando me impressionar? Obviamente. Acho que eu vou deixar você gostar da escrita da Yuri mais do que da minha. Há um tempo. Bem... Nesse caso, qual é o problema e eu tentar te impressionar? Eu te digo, você... O rosto, Natsuki, conzera e acaba de perceber algo. Você... Você está tentando me impressionar? Natsuki... Passa os olhos sobre o meu poema mais uma vez. Então, o poema escorrega de sua mão e flutua até o chão. Eu... Eu tenho que usar o banheiro. Com o rosto colgado, Natsuki corre para fora da sala. Ei, Gust. Você fez algo para a Natsuki? Eu acabei de ver ela sair correndo. Você não fez nada ruim, não é? Não. Eu só disse a ela que... E a voz fica presa na garganta. Sem chance de eu falar para a Monika e estava tentando impressionar a Natsuki. A Monika viu o poema jogar no som e rapidamente o pega. Ela leu o poema o... O tempo todo, com um sorriso no rosto. Entendo. Você escreveu isso para a Natsuki, não foi? Quero dizer... Não exatamente. Na verdade, ela também não tinha gostado bastante do seu poema no outro dia. Estou superto que você já conheça tão bem o gosto dela. Tenho certeza que não está trapaceando, Gust. Trapaceando? O que isso quer dizer? Esqueça. Estava só brincando. E eu estou com a sensação que ela quebrou a quarta parede. De novo. Mas é só uma... É só uma sensação, tá? Eu realmente não entendo as piadas da Monika. De qualquer forma... Como você acha que Natsuki se sente sobre você? Não precisa responder. É só algo para você pensar. Ei. Natsuki aparece e pega o poema das mãos da Monika. Nenhum de nós notou que ela entrou novamente na Sara. Você leu isso, Monika? É claro, eu gostei. Você deveria parar de ler coisas que não são para você, sabia? Você tem um péssimo hábito de fazer isso, tá? Mas o que você escreveu esse poema? E deveríamos compartilhar com todos, certo? Natsuki congela. Ela... Aparentemente esqueceu que o meu poema era tecnicamente para todas dele. Tudo bem. Acho que Gus já terminou de compartilhar o poema dele com todas. Não é como se alguém quisesse ler isso mesmo. Na verdade, eu vou guardar isso. Se você insiste... O quê? Por que você está me olhando assim? Assim como? Esqueça. Ah, Natsuki. Eu te daria o poema, mas isso... Seria injusto com a Sayori. Ela ainda não leu. E daí? Bem, acho que o Gus está certo, Natsuki. Não é justo você não deixar todos terminarem de ler. Tá bom. Natsuki devolve o meu poema. Não é como se ela... Posse gostar dele mesmo. De qualquer forma, leia o meu poema agora. E não, eu não vou deixar você ficar com ele. Essa é a minha única cópia. Ah, tá. E aí, aquele poema da Amy gosta de aranhas. Então, vamos agora conversar um pouquinho. Será? Então, será que se eu tivesse feito a escolha em uma ordem diferente, assim, esse final seria diferente? Por exemplo, colocando a Natsuki por último, aí ele não teria esse comentário da Mônica. A Natsuki devaria o poema. Será que ao decorrer do dia ainda vai ter essa menção da Natsuki ele ficar com o poema? Vamos descobrir. Primeiramente, aquele mesmo poema de antes, né? Então, nada mal, certo? Eu sou um pouco maior do que o de ontem. O de ontem foi muito curto. Eu estava apenas me aquecendo. Espero que não tenha achado que era melhor que eu podia fazer. Não, é claro que não. De qualquer forma, a mensagem está bem clara nesse poema. Duvido que eu não... Duvido que eu precise explicar. Algumas vezes você pode explicar poemas complicadas com analogias muito mais simples. E isso ajuda as pessoas a perceber o quão estúpidas estão sendo. Por exemplo, qualquer um que acordaria com o assunto desse poema é um idiota ignorante. Pois conhece pessoas assim, é claro, é sobre como todas pensam que minha... Isso não importa. Pode ser qualquer coisa. Eu o escrever para ser fácil de relacionar. Ou se tem tipos de passatempos estranhos ou um prazer secreto. Ao que você tem a medo de expressar as pessoas descobrir ou zumbar mal de você. Mas isso só torna as pessoas estúpidas. Quem se importa com o que os outros gostam desde que não esteja feliz em ninguém E estivessem se divertindo. Eu acho que as pessoas realmente precisam aprender a respeitar os outros por gostarem de coisas estranhas. E você está definitivamente certa. Ao menos consegui me identificar com isso. E tenho certeza de que muitas outras pessoas também. Sabe? Sou feliz que você consiga apreciar esse tipo de escrita. Quer dizer, sei que eu estava falando sobre isso ontem. Mas eu estive gostando de compartilhar a minha escrita com você. Então, se considere com sorte, ok? Detalhe que o diálogo também é um pouquinho diferente. Porque o estilo de escrita, se eu lembro bem, eu falei primeiro com a Yuri e depois com a Natsuki. Porque as duas escreveu poemas parecidos. Então, talvez valha a pena colocar o diálogo da Yuri. Pelo simples motivo que, provavelmente, eu vou mencionar que ficou semelhante ao da Natsuki. Obrigado por ser honesta. O que isso quer dizer? Eu sempre sou honesta. Céus. Só aguarde ansiosamente para amanhã, tudo bem? Certo, eu leio. Detalhe que a Mônica já leu meu poema. Então, eu fiquei sem os comentários dela, né? Aí não vai ter aqui o comentário dela sobre não esqueça de salvar. Infelizmente. Ou felizmente, né? Mas ela quebrou a quarta parede de qualquer forma. E... Hum... Eu disse que pelo menos deveria mostrar para a Sayori. Então, vamos deixar ela para o último e na Yuri mesmo. Ah... A gente está com raiva de mim? Ok, começou diferente já. Hã? Por ter desrespeitado a Natsuki ontem? Porque lendo esse poema... Agora eu sei porque você ficou com raiva de mim. Porque você... Prefere a escrita dela do que a minha. Isso não é verdade. O que significa que eu desrespeitei ela? Eu desrespeitei você também, não é? Ah, não. Yuri. Você está exagerando um pouco. Como pode ser tão estúpida? Sempre deixo essas coisas acontecerem. Sem que eu penso antes de falar e eu pareço estranha e antipática. Mas... Se eu falar sem pensar, as coisas que guardo dentro de mim saem e fazem as pessoas me odiarem. Então é por isso que eu também penso antes de falar um pouco, né? Então, por favor, não se possa ficar perto de mim. Sei que isso é o que a Mônica quer. Mas não é justo com você. Quanto poderia estar aproveitando seu tempo com a Natsuki e a Sayori? E oi. Por favor. Fica mais fácil para mim se você não expressar qualquer preocupação. Além disso, tenho meus livros comigo. Isso é tudo. Tudo que eu preciso. Por isso eu rei tristemente e abaixo a cabeça na mesa. Estou frustrado. Não odeio ela, mas é como se ela não fosse capaz de me ouvir por cima dos seus próprios pensamentos. Eu suspiro fundo. Tudo que posso fazer é aceitar que é assim que ela é. Se ela quer se deixar sozinha, então não tenho escolha. A não ser concordar com esse pedido. Ah, foi muito diferente. É nem a parte assim do poema que eu estava esperando, né? De ler. É, realmente está valendo muito a pena eu fazer essa segunda gameplay. Será que eu vou ter esse mesmo sentimento numa terceira? E se eu descobrir alguma coisa numa quarta? Quem sabe. Mas vamos lá, Sayori. Silêncio. Ah, eu gostei desse. Tem uns sentimentos legais nele. Estou feliz. Ainda assim, o seu tom faz parecer que você gostou mais do de ontem. É, acho que você me pegou. Às vezes você me conhece tão bem para o meu próprio bem. Bem, não tem de ser legal quanto a isso. Se eu estiver fazendo um trabalho ruim, então prefiro que me diga. Não, não. Eu gostei desse, eu juro. Sabe, eu não me tiraria para você, Gust. Jamais. É, acho que sim. Então, o que faz do poema de ontem tão bom comparado a esse? Cara, é uma coisa muito clara. Porque o de ontem não estava tão parecido com o da Natsuki. Estava menos parecido. Simples assim. Ou porque eu usei menos palavras por causa da Sayori também. Pode ser isso. Hum. Bem, eu não sou muito bom em descobrir se os poemas são bons ou ruins. Mas é por isso que eu simplesmente sigo o meu coração. Se ele me fizer sentir coisas, então deve ser bom, deve ser um bom poema. Então, não tenho certeza se é exatamente assim que funciona. Do outro lado, eu acho que transmitir sentimentos é uma parte muito importante disso. É, talvez. Sinceramente, eu ainda nem mesmo sei que tipo de escrita você gosta. É. Nem eu. Hum. Por que você ao menos não tenta pensar um pouco nisso? Você quer escrever algo para mim? Você é tão meigo, é claro. Mas se você está sempre pensando nas outras pessoas, você precisa pensar em si mesmo de vez em quando. Se não fizer isso, pode acabar se ferindo. Ah. Bem. Eu não sei o que quer dizer, mas vou tentar manter isso em mente. Tanto faz. Bem, vejamos. As que gostam de poemas felizes. Espera, às vezes eu gosto de poemas felizes também. Às vezes um pouco de cada. Tem uma palavra para isso, não é? Qual é a palavra que estou procurando? Água e doce. É. Eu gosto de coisas que são felizes e coisas que são tristes. Felicidade e tristeza. Eu consigo ver você gostando de algo triste, Sayori. Bem. Eu gosto de muitas coisas felizes. Mas às vezes quando você tem uma pequena nuvem na sua cabeça, um poema triste pode ajudar a dar um pequeno abraço na nuvem. E fazer um belo arco-íris feliz. Sayori. Isso foi inesperadamente plástico. É mesmo? Talvez eu esteja ficando melhor em expressar meus sentimentos. Obrigado, Agust. Eu deveria escrever isso. Você pode ler o meu poema agora. Então, o das garrafas, né? Aquele mesmo de antes. Deixa eu ir descendo assim, com calma. Para quem quiser ler, né? Para você não ver os outros vídeos. Pula direto para esse aqui. Quer ver os poemas. Então, eu acho que já deu, né? Para ler. Não sei se a partir daqui vai ser igual. Caramba. Bom. Alguma coisa diferente. Tá. Antes, só para pegar assim e relembrar. Foi toda a parte assim do... De recitar o poema em público. Foi exatamente a mesma coisa. Pelo menos... Ou eu teve algum detalhezinho muito mínimo que eu não percebi. Aqui já teve mudança. Então, vamos dizer que um dia a Natsuki pede para ir caminhando para casa com você. Lembrando que da outra vez, ela citou a Yuri, não. A Natsuki. O que você faria? Que tipo de pergunta é essa? Você está meio que me encurralhando aqui. Então, bem. Tá. Aqui. Eu lembro que também tinha a escolha, né? Então, outra vez eu escolhi que ainda caminharia com ela. Por causa do fator distância, tudo. Como eu estou tentando buscar algo mais envolvente a Natsuki. Eu acho que eu vou colocar essa opção aqui. Eu posso me arrepender no futuro? Posso. Eu vou me arrepender no futuro? Provavelmente. Mas, vamos lá. Ah, caminhar para casa com a Natsuki. Por que pensar nisso faz meu coração acelerar? Quero dizer. Tenho um medo que ela faria se eu recusasse. Ela não é tão fofa e divertida de se ficar por perto. Isso não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer. Ah, você admitiu. Caramba. Nem mesmo faz sentido se procurar algo que nunca irá acontecer. Bem, talvez. Mas eu gosto de pensar sobre isso. Não vai demorar muito até você não precisar mais de mim, sabe? Precisar de você? Saiu ali. Não consigo imaginar como você está vendo as coisas na sua cabeça agora. Sinto muito. Todo mundo é diferente. Ninguém no clube é uma substituta para você. Se você diz, a conversa acabou se perdendo e eu fiquei me sentindo estranho. Mas foi minha culpa, mas foi culpa dela por ter me apanhado uma questão tão estranha. Eu não posso mentir para ela. Mas se é algo que deixa feliz, eu diria que ia tirar isso dela. Foi por isso que eu disse que não havia sentido em especular. Por outro lado, o festival é apenas daqui a alguns dias. Quem sabe o que vai acontecer nesse tempo.